Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de deixar aqui bem claro que o intuito do canal não é prejudicar o lançamento da fila, o Fila Recer Carbon 2, que acontecerá no dia 24 do 8, vazando informações antes do dia do lançamento. Até porque todas as informações que eu irei estar passando para vocês aqui nesse vídeo, já estão disponíveis na internet no site da Central. Salve, salve meus amigos e minhas amigas! Para quem não me conhece, eu sou o Cassimiro e esse é o canal Corridinha da Saúde, vídeo novo aqui no canal. Hoje nós iremos falar das primeiras informações que tivemos aí do Fila Recer Carbon 2. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, quer saber essas informações, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vamos para o que interessa. Recer Carbon 2, o que sabemos? Então vamos lá, como eu já falei, o lançamento é dia 24 do 8, o material do cabedal é feito em mesh, a sua intressola no caso aqui é a placa, construção 100% de carbono presente em toda a extensão, cujo formato moldado garante excelente amortecimento com responsividade e menor gasto de energia. O seu material ali, que é a borracha da sua intressola, é a Speedtec On, que é composto que garante máxima responsabilidade, com durabilidade e ainda mais velocidade. Então é um composto aí que vai dar mais retorno de energia juntamente com a placa. Tecnologia do solado continua o Evergrip, composto de borracha que proporciona o grip e tração superior a superfícies secas ou molhadas. O peso, o peso aqui eu deixei com um asterisco até porque é um peso que está lá no site da Central, não sabemos ainda se vai ser esse peso realmente aí, até porque ainda não testamos o tênis. O peso está 180 gramas no tamanho 36, acredito que virá um pouco mais leve do que isso, mais é o que está disponível lá, então são essas as informações. O preço de lançamento também está com um asterisco até porque também é o preço aí que a Centauri está vendendo, provavelmente aí a fila deve seguir esse preço também, então o preço aí do Fila Recer Carbon 2 é R$ 1.199,99. Então vamos falar aqui um pouco do tênis aqui, das minhas impressões agora com base na foto. Gostei do design, o design mudou um pouco do Fila Recer Carbon, achei muito interessante isso. Essa cor laranja ficou sensacional, ele traz aí bastante parte reflexiva que isso é interessante, principalmente para quem for treinar à noite. Ele mudou a sua entressona, que a sua entressona parece estar mais lisa aí com esses detalhes em azul e laranja, ficou muito sensacional. As únicas partes que tem as ranhuras é a parte de trás, diferentemente aí do anterior. O seu cabedal em mecha está mais bem construído aparentemente, está muito bem ventilado, você consegue ver aí muitos furos, então ele vai ser um tênis super ventilado. Gostei também dessa parte aqui, do puxador aqui, principalmente para quem for triatleta calçar o tênis mais rápido. No contraforte continua ainda a parte de emborrachada, a lingueta praticamente não tem borracha. E a principal mudança que eu percebi aqui foi no solado, que antigamente era interiço, e agora tem esse pedaço aqui aberto, que não é para carregar sujeira e nem agarrar pedra. Ele simplesmente é também para ajudar a diminuir um pouco do peso, mas também para poder ajudar no retorno de energia. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Essas foram as primeiras informações que conseguimos obter através do site da Centauro, que adiantou antes do lançamento da fila, mas saberemos mais informações aí no dia 24, na live especial aí, que a fila vai lançar o Fila Recer Carbon 2 oficialmente. Estamos interessados em testar, ele está muito interessante, montou bastante, e como a própria fila falou, é o primeiro super tênis, então ele está vindo aí com muita expectativa. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, até a próxima e fui! Tchau! 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 Tchau!